Recebi ainda há pouco aqui a visita da minha conterrânea, a ex-deputada e ex-prefeita de Pedreiras, a minha querida Graça Melo, né? Seve aqui conosco, aqui na Difusora, né? Tratando a nós com todo carinho, né não? E um abraço ao povo de Pedreiras, a nossa terra amada e querida, né Poliarte, né Polguete? A galera toda, né? Ao nosso secretário Simplício Araújo, né não? Um grande abraço a todos vocês aí.